Eu não posso mais Que lésgo, 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 lésgo E a campanha Se eu lhe arranjo de trabalho Ele sai de manhã De tarde pede a conta Já estou cansada de dar Morro e faca de ponta Ele disse pra mim Que está esperando ser presidente Tira a patente do sindicato Dos inimigos do baquitente Ai, ai, ele é um moreno forte Ele é mesmo forte Ele é um atleta Mas tem um grande defeito Ele diz que é poeta Ele disse pra mim Que sacou pão de um samba E quer abafar Ai, é de amargar Eu não posso mais Eu vou-me embora Vou-me desvenenhar Ai, ai, ele é um moreno forte A minha vida não é brincadeira Eu vou-me desmelinguindo E com a sabão na mão da lavadeira Se ele chegasse em casa Ouvia a vizinhança Toda, toda falando Blá, 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 blá Só por viver lá no tanque Lásco, lésco, lésco Me acabou Só por viver lá no tanque Lásco, lésco, lésco Me acabou Só por viver lá no tanque Lásco, lésco, lésco Me acabou Lésco